E devido ao sucesso da nossa primeira entrevista com a Amanda Bica, a gente voltou aqui no estúdio de Yoga Ganesha e hoje a gente vai falar com o Flávio sobre um assunto muito bacana também que é o Reiki. Vamos começar explicando, né Flávio, o que são todas essas energias que o Reiki proporciona? O Reiki, bom, primeiro gratidão por terem vindo aqui, esse lugar é muito especial pra mim, enfim, muitas histórias acontecem aqui. E também por intermédio do que é o Reiki, né, ou um pouquinho antes a gente voltar, a gente começa a falar de energia. Então todo mundo começa a associar o que é o Reiki à energia, só que antes disso a gente já trabalha com energia. Por exemplo, quando a gente tá em casa lavando louça, aquilo é uma troca de energia. Quando a gente tá lavando o alimento que a gente vai consumir ou preparando pra alguém, aquilo é uma energia posta. Agora, Flávio, se a gente for explicar assim, cientificamente, a gente pode falar de física quântica. Física quântica, física física, é assim, é muito simples na verdade. Não, quer dizer, é e não é, mas enfim, mas vamos lá, vamos totalizar isso. Se a gente pegar um ser humano, como eu, por exemplo, aqui, se a gente começar a subdividir até a menor partícula dessa consciência física, eu vou chegar num átomo, ok? Dê um Google aí, vocês vão entender o que eu tô falando. O átomo é a menor indivisível parcela ou partícula de um ser humano, ou de qualquer coisa que vive. Só que um átomo é uma não matéria. O átomo não existe. Ele é perceptível, mas ele não existe. Então, um átomo, que é a menor matéria indivisível de um corpo físico, é como o ar que a gente respira. A gente não consegue pegar esse ar, mas ele transforma o mundo inteiro. É o mesmo ar no mundo inteiro. Então, o que é essa energia? Entende? O reiki é uma das formas onde a gente estuda profundamente o sentir, o perceber e o entender por intermédio do que é o movimento com as mãos. Como que eu trago a consciência, o pensamento positivo pra cá? Como que eu aqueço meu coração em relação ao que eu emano de melhor? Então, é como se fosse um treinamento meio curto, mas que vai te dar aptidão pra sentir coisas. Pra sentir o prazer em sentir energia. E energia, ela se transforma em muitas coisas, né? Às vezes é um bom sorriso. Um bom dia já transforma a vida de alguém. Agora, existem vários mitos, principalmente dogmas, Flávio, ao redor do reiki, a espiritualidade, todas as questões que cada um tem aí, uma forma de acreditar num ser maior, em alguém que possa estar ajudando nessas energias. Qual é a relação do religioso e do reiki energético, uma pessoa física individual? Olha, essa pergunta é muito interessante, mas eu vou encurtá-la bem rapidinho. Primeiro, eu não acredito num deus punidor, seja qual for. Portanto, a gente tá aqui por uma razão. E toda essa energia que tem aqui, ela vem de um lugar só. Então, assim, não tem como dividir o que vem do coração e o que vem de religião. A religião, ela agrupa, não é? E a energia, não, ela é unitária. Então, volta a falar do ar que a gente respira. Ele é o mesmo mar da Tchecoslováquia nesse exato momento, por exemplo. Então, não tem divisão, entende? Se a gente for falar assim, ah, reiki é religião, não. Mas tem correlação porque a gente trabalha com amor, trabalha com dedicação, trabalha pro outro. O reiki é uma forma de canalizar energia, mas também doar pro outro. Sem custos, na verdade, né? E aí, sabe o que é mais legal? É que quando a nossa avó benzia, ou quando ela mandava, quando ela rezava pra alguém, que eu acho que é melhor isso, né? Quando ela rezava pra alguém, é da mesma forma que ela tava transmitindo a energia dela pra essa outra pessoa. Isso já se praticava, sempre se praticou. O reiki vem de uma forma depurada, vem do Japão, portanto tem uma linha bem tênue e aí de consciência, de conhecimento, né? De propriedade, inclusive, científica, pra comprovar o que a gente sente na prática. Mas é isso. Agora, as pessoas muitas vezes já procuraram alguém que aplique o reiki, já fizeram uma sessão de reiki, chegaram lá, deitaram naquela maca, receberam energias e foram embora. Agora a gente consegue explicar assim, ó, um fundamento específico, quais são os benefícios de uma pessoa que procura um tratamento ou que procura ser um reikiano ou aplicar o reiki? Ó, a premissa básica de quem corre atrás de qualquer terapia, seja a complementar, seja a medicina normal, é a procura por melhorar em alguma coisa. Ou é um mal físico, ou é um mal social, ou é um mal intelectual, ou é um mal... Enfim, são várias portas abertas, não é? Mas quem busca esse tipo de atividade, tá querendo se entender de qualquer forma. A terapia, nesse caso do reiki, o que ela faz dentro de um corpo humano? Ela tem a capacidade de mudar o que é essa energia inteira do nosso corpo, desde como a gente pensa, como a gente age, e isso aqui é muito importante, e principalmente como a gente joga isso pra fora, né? Eu sempre vou falar do ar. O ar que a gente respira, se ele for pesado, ele vai transformar um ambiente pesado. Pronto. Pega uma pessoa que tá numa fila de banco, chateada, e uma criança que tá brincando no balanço. É o mesmo ar, mas cada uma vibra de uma forma diferente. Então quem vem buscar esse tipo de terapia, ou tá se testando, ou vem porque já sabe o benefício. E normalmente é equilíbrio. A premissa básica, pode não acreditar, pode não acreditar, mas pelo menos um equilíbrio mental e espiritual e de consciência ela vai ter. Fora os outros benefícios, como é equilibrar o sono, equilibrar a alimentação, né? Às vezes identificamos, por exemplo, por que aquela pessoa tem um problema de não falar coisas, de não externar sentimentos. E a gente sabe que é uma relação talvez com o pai, com alguém da família, com amigos, com o chefe. Porque aqui, por exemplo, esse chakra, um dos sete que nós temos, ele fala da fala, do como a gente se externa, como a gente se expressa. O teu caso, por exemplo, ele é muito aberto, ele é equilibrado. Todo mundo que trabalha com comunicação é. Então, são muitas qualificações e são muitos benefícios, mas assim, de forma muito básica, equilíbrio, qualidade de sono. Eu acho que equilíbrio é a melhor colocação que a gente pode falar, assim. Agora são todas coisas perceptíveis, né, Flávio? Porque quem já trabalha com isso, já consegue sentir as energias, já desenvolveu uma determinada forma de sentir todas essas questões de equilíbrio mesmo no próprio corpo. E quem ainda não passou por isso? Como faz para começar a sentir tudo isso em volta do próprio corpo? Temos um exercício. Temos um exercício. Mas só um pouquinho antes eu queria falar que essa, então, é a premissa do que eu, enquanto ser, venho buscar nessa terra aqui. A minha premissa é fazer ou estenar da melhor forma como que eu posso ajudar as pessoas e qualquer pessoa, de qualquer língua, de qualquer lugar do mundo, a sentir coisas. A sentir. Essa é a premissa zero de qualquer processo de vida. Não estou falando só do holístico, tá? Mas eu quero deixar um exercício para quem está em casa assistindo a gente, para quem vê isso na internet. Enfim, é o seguinte. Eu quero que você feche o seu olho rapidinho. Pode fazer, inclusive. Posso segurar o seu microfone? Pronto. Eu já... Eu abuso mesmo. Mas fecha os olhos, por favor. Vamos lá. Você que está aí vendo a gente, fecha os olhos um pouquinho. Tenta colocar uma mão de palma aberta, um pouquinho distante da outra. Coloca uma virada para a outra, assim. Isso. Começa a manipular uma mão só. Vai movimentando uma mão. Começa a perceber que tem alguma coisa interessante ali. Vai botando foco, vai botando interesse naquilo ali. E aí você vai perceber que essa mão que está se movimentando, ela pode ter algumas características na ponta dos dedos, no centro da mão, que é uma coceira, é uma... É como se alguma coisa estivesse entrando em contato. É uma conexão. Então, a partir do momento que você sente isso, essa é a tua energia que está fluindo. Percebe que a gente não fez nada demais, a gente só intuiu e trouxe para a prática isso? Agora, se você quiser manter esse exercício, como a gente está fazendo aqui agora, pegue essa energia que está nas tuas mãos e comece a trazê-la para o centro do teu peito. Só pensa. Só atrai isso. Você vai ficar que nem eu estou agora, todo arrepiado. E aí você começa a trabalhar todo o teu corpo. Vai mentalizando as tuas coisas, pede um dia bom. Pede para que a tua cabeça fique equalizada. Pede para o seu sentimento ficar, sabe, de uma forma bacana. Pede para ver as coisas que você pode melhorar na sua vida. Essa é a premissa de sentir. E é assim como a gente está fazendo agora, como você pode fazer em casa. Começa por isso. Se coloque em prática. Não precisa acreditar no que eu estou falando, mas faça. Tire a prova. Funciona? Funciona. Funciona. Com certeza a gente consegue, né, Flávio, perceber aí os centros energéticos, saber que a gente tem sim a sua energia própria, como tudo no universo, né? Cada coisa tem a sua energia, a gente tem também. E pode, com certeza, se beneficiar com esse assunto agora. Para que a gente possa encerrar, é claro que eu gostaria de ficar aqui falando muito, até porque gosto do assunto. Mas a gente não tem tanto tempo assim. Quem sabe nas próximas, né, Flávio? Vamos falar o que vai acontecer esse final de semana aqui em Capona Canoa. Para quem assistiu a nossa matéria e tem interesse aí de entrar nesse universo. Perfeito. Amanhã a gente vai ter uma palestra que chama Cura Através do Coração. É uma palestra que já acontece por cinco estados no Brasil. Ela já está bem difundida e a gente aprofunda essa questão do sentir e do porquê que a gente está aqui e do que é essa matéria física antes de ser essa matéria cósmica. É um papo bem profundo, vai acontecer nesse espaço, informações a gente tem aí no Facebook. Enfim, está tudo divulgado, a gente depois passa bonitinho para vocês. Mas então amanhã às 20 horas, está todo mundo convidado, espero que gostem. No sábado, então, a gente vai ter a formação de Reiki nível 1. E no domingo a sequência do Reiki nível 2 para quem sentir o chamado e para quem sentir que pode crescer ou aprender mais coisas para si. E por que eu falo isso? Porque quando a gente aprende para a gente, eu não preciso mais correr atrás do outro. Eu não preciso mais dar o meu poder ao outro. E aí a gente entende que a gente é igual a todo mundo. E a gente começa a ser feliz e aí não acabou o problema, entendeu? Muito bem. Essa entrevista está passando na sexta-feira, às 20 horas, no Canal 6. Então está começando a palestra de sexta-feira nesse exato momento que você está assistindo. Mas ainda dá tempo para o Reiki do sábado, para o Reiki do domingo. Eu vou pedir para o Alexandre colocar na tela aí as informações com o endereço e telefone aqui do Espaço Ganesha. Se você gostou do assunto, entre em contato com eles aqui. Vão ser muito bem recebidos e com certeza vão melhorar a qualidade de vida.